Tudo bom, pessoal? Começando a semana com boas notícias pra vocês. Eu acabei de receber aqui um relatório da Cris, ela acabou de mandar pra mim isso daqui, eu resolvi gravar esse vídeo, porque essa semana eu tô indo pra Miami. Então eu devo ficar a semana praticamente inteira, praticamente não, a semana inteira, cheio de compromissos em Miami, porque eu deixei marcando tudo, uma coisa atrás da outra por lá, pra que eu pudesse resolver tudo. Depois eu devo dar um pulo em Detroit, depois eu volto pra cá. Tudo isso num período aí de sete dias, oito dias, então vai ser realmente uma loucura pra gente gravar nesse período. Vou tentar, quero gravar inclusive lá em Miami alguns vídeos também pra vocês, pra dar algumas notícias pra vocês. Já tá vendo acontecer e pode ser positivo pra todos vocês. Então eu vou falar de lá também, mas eu quero dar essa notícia aqui. A Cris mandou pra mim aqui esse relatório, vou ler só as partes que eu grifei, porque realmente ele é muito grande, mas é uma coisa muito bacana pra quem pensa em migrar legalmente para os Estados Unidos. Nós vimos que nos últimos quatro anos, eu já falei isso aqui muitas vezes, se vocês olharem aí na internet, existem diversos escritórios, diversos advogados falando sobre essa questão da imigração que aconteceu nesses últimos quatro anos. Um tumulto, um superacúmulo, uma retirada de fundos que eram importantes para a imigração, pra manter funcionários, manter qualificação de funcionários, manter funcionários recebendo salários condizentes com a atividade que eles tinham, salários bons e tudo mais. Foi feito aí uma restrição desses valores, essas pessoas acabaram saindo, muita gente acabou saindo da USIS, houve um acúmulo de processos, um acúmulo de tarefas, um atraso absurdo em muitas outras questões, aí veio a pandemia pra tumultuar mais ainda. Enfim, a ideia aqui do presidente democrata, na verdade, do presidente Biden, é colocar ordem nessa situação e colocar uma flexibilização. Só que as pessoas têm interpretado mal essa questão da flexibilização. Eles acham que abrir as portas quer dizer vem qualquer um pra cá que nós vamos sustentar vocês. Óbvio que não é isso, né? Nenhum país quer isso. O país quer o quê? Quer pessoas que tenham perfil, que tenham qualificação profissional, que tenham dinheiro, que tenham investimentos, que tragam coisas boas pro país. Não é um país de assistencialismo, por mais que as pessoas imaginem. Não, é um governo de esquerda, a esquerda vai dar o assistencialismo. Para de mentir pra você mesmo. Não é isso que acontece em nenhum lugar do mundo. Todos os imigrantes que todos os países do mundo abrem as possibilidades, óbvio, são pessoas que têm uma capacidade financeira, óbvio que são pessoas que têm uma capacidade intelectual, óbvio que as pessoas têm uma capacidade empresarial de empreender e trazer alguma coisa positiva pro país. Então é sempre uma troca. Se você criou dentro da sua convicção de que você vai atravessar a América Central inteira, a pé, e chegar na fronteira dos Estados Unidos com duas mochilas, quatro filhos, marido, esposa, dois frangos pendurados na gaiola, não vai conseguir entrar. É óbvio que vai dar problema. E é óbvio que quando o presidente Biden falou que ele teria uma flexibilização na imigração, não era deixar todo mundo entrar a Deus dará pra que ele sustente, tá? Também eu discordo da forma com que foi feita essa campanha eleitoral dos democratas. Mas, enfim, existe hoje um problema na fronteira que não é o assunto desse vídeo, talvez seja do próximo. Vamos ler aqui. O projeto datado de 3 de maio, intitulado DHS, plano para restaurar a confiança em nosso sistema de imigração. Legal. Lista dezenas de iniciativas destinadas a reabrir o país a mais imigrantes. Por quê? Vocês lembram que eu falei num vídeo agora, dois, três vídeos atrás, falando pra vocês que a taxa de natalidade dos Estados Unidos está decrescente em 25% e que se eles não recuperarem essa força motriz de trabalho nos próximos dez anos, em dez anos, eles terão problemas seríssimos na seguridade social, no pagamento, na arrecadação de tributos e na ocupação de vagas de emprego. Isso já está sendo visto aqui. E é por isso que isso aqui está acontecendo. Não é porque os democratas são bonzinhos e querem que o resto do mundo inteiro venha para os Estados Unidos. Não é. Eles precisam cobrir um rombo que já existe aqui e se nos próximos dez anos não forem cobertos, eles terão um problema gigantesco. Lembra que eu falei também lá atrás que o plano de governo dos democratas agora é de, no mínimo, dois a três mandatos. Por isso que eles estão fazendo muitas coisas. Amarrando a imigração, o plano de oito anos para a cidadania dos indocumentados, a concessão de green card depois de cinco anos. Toda essa história já vem planejando uma reeleição e talvez uma outra reeleição para os próximos oito ou doze anos. Então ele continua aqui. Cumprindo a promessa do presidente de garantir que a América abraçará seu caráter como nação de oportunidades e boas-vindas aos imigrantes. Felice Escobar Carrilho, chefe de gabinete do USCIS, disse Acho que queremos uma nova abordagem ampla para abrir por vias legais àqueles que estiverem disponíveis. Mas também àqueles que, na administração anterior, à administração Trump, tentaram ser bloqueados de entrar nos Estados Unidos. Ou seja, a própria chefe de gabinete do USCIS disse que a intenção é abrir para aquelas pessoas que tenham capacidade, não para as pessoas que querem simplesmente atravessar a nada ou atravessar a pé ou chegar na fronteira e querer pular para dentro dos Estados Unidos de qualquer maneira ou entrar ilegalmente e ficar em overstay. Lembrem disso. Em todos os momentos eles estão falando entrar legalmente. Ótimas citações para despertar a intenção de pessoas que potencialmente tenham a capacidade de se enquadrar nos requisitos legais e possam imigrar legalmente para os Estados Unidos. Eu vou colocar agora aqui para vocês em algum dos lados aqui na edição do vídeo eu vou pedir para colocar para vocês o artigo do New York Times onde vocês vão poder ler esses trechos onde eu vou falando para você. Ele começa que é assim. Washington, se o presidente conseguir esse caminho ele vai em um tempo próximo ou brevemente tornar fácil, mais fácil a imigração para dentro dos Estados Unidos. Quer dizer, abrir portas? Não, já expliquei para vocês. eles vão simplesmente tornar a forma de aplicação mais simplificada. E vocês vão olhar aqui um pouco mais para frente na página 3 onde ele fala que ele realmente não quer reabrir o país para todos os imigrantes. A intenção é que realmente coloque isso em uma análise de forma legal para aquelas pessoas que tenham qualificação profissional ou técnica. E aí ele coloca que o documento é dividido em sete sessões colocados em propostas e regulamentos que devem ajudar melhor a serem preenchidos esses documentos principalmente os high skilled workers ou seja os trabalhadores de alta qualificação vistos EB1 vistos EB2 alguns EB3 vítimas de tráfico humano suas famílias os índios americanos nascidos no Canadá refugiados pessoas que procuram asilo os farm workers e muitos outros ou seja a ideia é sim abrir a base e regulamentar essas pessoas para que elas possam legalmente estar dentro dos Estados Unidos e conseguir esse caminho que eles tantos desejam para o green card depois da cidadania. Sempre, lembra em todos os tempos em todos os trechos eles falam nos trabalhadores qualificados não é para qualquer pessoa não é da forma com que isso vem sendo vendido por algumas mídias não é da forma que isso vem sendo vendido inclusive por algumas pessoas que fazem assessoria não é desta forma e aí ele vai lá para a penúltima página onde ele diz que a administração Biden está planejando um fast track ou seja um caminho mais rápido para definição processual que é o que eu venho falando para vocês há muito tempo eu acho que mexe muito com a emoção das pessoas com o financeiro das pessoas com a família e tudo mais quando você coloca um processo de dois anos três anos cinco anos para definir alguma situação na vida de alguém poxa é muito mais tranquilo para todo mundo para os Estados Unidos e para as pessoas também fez um protocolo num pedido de imigração deu certo deu aprova isso em dois três meses seis meses não mais do que isso define se essa pessoa tem capacidade ou não se os Estados Unidos querem ou não essa pessoa lá dentro definiu aí de uma forma mais rápida que é o que ele está falando aqui no fast track com certeza absoluta vai ser melhor para a pessoa vai ser melhor para os Estados Unidos já tira isso da frente se a pessoa não tiver capacidade não for aprovado visto dela ela já pode pensar em umas outras alternativas ir para outro país se ela quiser ou de repente ela se reestruturar no país dela mesmo eu acho que é muito mais honesto muito mais tranquilo que seja dessa forma e muito menos custoso para os Estados Unidos ficar com pilhas de processos ali aguardando uma definição e outra ele quer também fazer uma limitação no número de requests for evidence que são solicitadas num processo hoje é normal vir uma request for evidence mas a gente já viu aqui virem três requests for evidence depois de muito tempo então quer dizer eles mandam uma você responde aquela passa seis meses oito meses um ano eles pedem outra sobre os mesmos documentos pedindo uma atualização daqueles documentos aí depois passa mais um tempo eles mandam a outra isso é um absurdo mandou uma request for evidence juntou aquela documentação de duas uma cumpriu está aprovado não cumpriu está negado é uma análise técnica não uma análise emocional ou até uma análise baseada em um tempo de demanda se não tem a demanda não tem a capacidade de julgar aquele processo naquele momento ótimo precisamos de mais pessoas vamos aumentar o valor dos vistos talvez porque aí consegue colocar mais funcionários e dar uma uma agilidade melhor nesses processos no USCIS ou nos consolados e outra por fim ele diz que o presidente Biden quer restaurar as oportunidades de trabalhos para estrangeiros principalmente nos vistos de qualificação profissional ou H1B então com certeza absoluta essa medida se ela for aprovada ela vai trazer muita coisa positiva para o sistema de migração para os Estados Unidos e vai sim cobrir esse rombo que existe na taxa de natalidade onde essa faixa de pessoas que ficam nesse meio que são as pessoas que movimentam a economia que são as pessoas que pagam impostos que são as pessoas que geram renda e riqueza para o país essas pessoas vão poder ser recolocadas ali elas vão poder manter o país e a máquina girando de uma forma saudável e obviamente mantendo a economia aquecida espero que tenham gostado da notícia deixa aqui embaixo o que vocês acham disso aí muitas oportunidades podem surgir aí principalmente para essas pessoas que tenham e que buscam uma imigração legal através de vistos de qualificação profissional vistos de trabalho vistos de habilidades com certeza absoluta essas pessoas serão muito bem-vindas a partir aí da aprovação dessa lei que a gente espera que deva acontecer em 60, 90 dias mais ou menos é a expectativa pode ser que demore mais em razão do congresso mas a expectativa é que ela seja votada com urgência que foi o que o presidente Biden colocou aqui tá bom? Grande abraço boa semana para vocês fiquem com Deus obrigado